Filha, olha o que eu peguei pra você! Mamãe, pode ser o Dorito do Sabin? Olha aqui, filha, olha o tamanho dessa Nutella! Mamãe, compra, por favor! Filha, quer maçã? Claro, é a minha bruta favorita! Mamãe, pode gritar! Nicole, se você acertar a cor que tá aqui na minha mão, você vai poder levar tudo embora! Você tem duas chances, tudo! Deixa eu ver... a cor vermelha! Vermelha, olha! Tchau, menina, volta aqui! Laurinha, não olha pra trás! Se você acertar a cor que tá aqui na minha mão, você vai poder levar tudo! Tem duas chances! Verde! Verde, não é! Então é azul! Azul? Azul, não! Ei, calma, não corre não! Tia, eu posso levar? É muito bom! Ah, tia! Fala aí, que é feita! Mamãe, compra pra mim! Tia, compra pra mim também! Tia, compra pra mim também! Nicole? Eu amo doritos de pimenta! Ah, tia! Não, volta aqui com esse sorridinho! Não! Meninas, se vocês acertarem a cor que tá aqui na minha mão, vocês vão poder levar tudo embora! Tem duas chances, uma de cada! Vai, Nicole! Rosa não é! Amarela! Não, pode dividir! Vai, divide, divide! Vai, divide! Segura! Vai! Maurinha, olha o que eu achei pra você, filha! Ah não, isso é de bebê! Filha, olha só isso! Filha, olha só! Ai, que fofinho! Mamãe, você tá me dando! Lá vem, ó! Mamãe, compra por favor! Vou comprar não! Vai! Vai! Tchau, 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 tchau.